E quando eu soube que seria pai pela primeira vez Passei a noite toda a falar com Deus e agradecer Filho, eu quero que tu saibas que Quando tu nasceste eu fiquei feliz Porque eras tudo que eu sempre quis Sim, sim, eu quero que tu saibas algo filho Em tudo o que queremos conseguimos Eu sempre quis vos dar a vida melhor Mas eu nunca tive condições Por isso vos dou o meu amor Por isso vos dou o meu amor Eu quero que cuides da tua irmã Ela é muito chata, é muito criança Mas ela é tua irmã Filho, eu quero que respeites o teu irmão Ela é muito chata, mas teu irmão É teu irmão Teu segundo pai Eu sempre que tiveres algum problema Feia fale com ele Se eu não estiver aqui Ele é teu segundo pai Filhos Vai vos amar Vai vos amar Vai vos amar tanto O pai vos amar tanto O fundo do coração Filhos Vai vos amar Vai vos amar tanto O pai vos amar tanto O fundo do coração Eu sei que sou presente que Deus nos deu Por isso sou feliz Por isso sou feliz por tê-los Prometo vos dar o amor eterno Sim, sim Eu quero que ames o teu irmão Quanto eu amo o teu pai Se haver um mirão entre vós Eu juro que irão para longe Vejo Mulheres são chatas e estranhas Mas eu espero que entendas E quando casares com alguém Espero que nunca te esqueças Vocês são tudo o que eu tenho E quando brigam juro me dói por dentro Não sempre quisemos Vos dar uma vida melhor Vos dar amizade A terra luxúria Mas nunca tivemos Não sempre quisemos Vos dar uma vida melhor Vos dar amizade A terra luxúria Mas nunca tivemos Vivos Mãe vos amar Mãe vos amatado Mãe vos amatado O fundo do coração » verge Mãe vos amatado Mãe vos amam Mãe vos amatado Mãe vos amatado Fundo do coração O fundo do coração Filhos, pai vos ama, pai vos ama tanto O pai vos ama tanto, no fundo do coração Filhos, mãe vos ama, mãe vos ama tanto O pai vos ama tanto, no fundo do coração E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Jason Shirinza E quando eu soube que seria pai pela primeira vez Passei a noite toda a falar com Deus e agradecer Filhos, eu quero que tu saibas que Quando tu nasceste eu fiquei feliz Porque eras tudo que eu sempre quis Sim, sim, eu quero que tu saibas algo filho Em tudo o que queremos conseguimos Eu sempre quis vos dar a vida melhor Mas eu nunca tive condições Por isso vos dou o meu amor Por isso vos dou o meu amor Eu quero que cuides da tua irmã Ela é muito chata, é muito criança Mas ela é tua irmã Fia, eu quero que respeites o teu irmão Ela é muito chata, mas teu irmão É teu irmão, teu segundo pai Percebo que tu tiveres algum problema Fia, fale com ele Se eu não estiver aqui Ele é teu segundo pai Filhos, pai vos ama Pai, o pai vos ama tanto Pai, o pai vos ama tanto O fundo do coração Filhos, pai vos ama Pai, o pai vos ama tanto Pai, o pai vos ama tanto O fundo do coração Vocês são presente que Deus nos deu Por isso sou feliz por tê-los Prometo-vos dar o amor eterno Sim, sim Eu quero que ames o teu irmão Quanto eu amo o teu pai Se haver união entre vós Eu juro que irão para longe Vejo Colheiros são chatas e estranhas Mas espero que entendas E quando casares com alguém Espero que nunca te esqueças Vocês são tudo o que eu tenho E quando brigam Juro me dói por dentro Não sempre quisemos Vos dar uma vida melhor Vos dar amizade A terra luxúria Mas nunca tivemos Não sempre quisemos Vos dar uma vida melhor Vos dar amizade Vos dar amizade A terra luxúria Mas nunca tivemos Vos Mãe vos ama Mãe vos ama tanto Mãe vos ama tanto O fundo do coração Vos Mãe vos ama Mãe vos ama tanto O fundo do coração O fundo do coração O fundo do coração Filhos Mãe vos ama Mãe vos ama Mãe vos ama tanto Mãe vos ama tanto Mãe vos ama tanto Mãe vos ama tanto O fundo do coração Mãe vos ama tanto Se inscreva no canal.